Ó meu povo Desamassar aqui A chapa aqui Lavar Pra poder começar Curar Tá meio sujo ali Já volta aí Vão Aí meu amigo Passei uma água Tô aqui com uma tesourinha de nada Aqui Pra tirar esse pedaço aqui Que eu não vou utilizar ele Porque o tamanho é 32 Que eu vou precisar Então eu vou tirar esse pedaço aqui Que é a parte onde vai encabeçar Que eu vou tirar esse pedaço aqui 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 Pronto E agora vamos para o outro processo Agora é marcar o tamanho que eu vou precisar para furar Aqui Simbora Vou medir aqui É 32 Então é o que eu vou usar lá Eu vou marcar aqui 32 Eu vou usar dali até aqui Eu vou furar Para ele ficar todo Para as pontas viradas para cá Para poder fazer o ralador Simbora É isso aí meu povo Então furamos por aqui Preguinho bem pequenininho Simbora 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 Toma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, meu pô, como está ficando. Não cheguei lá ainda não. Está ficando desse jeito aqui. Dá para ver a marquinha ali? A marquinha azulzinha ali. Está faltando um pedacinho aí. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Pronto, terminado. Enrolei ele aqui. Já cortei no tamanho que eu preciso. Agora é só ir pregando e rebatendo ele para ele poder chegar no lugar que eu preciso. É isso aí, meu pô. Está saindo aqui o negócio. Estou pregando por aqui para ir batendo para ele poder ir se arrumando aqui. Está vendo? Algumas brechinhas. Então, pregando ele para ir batendo para ele poder ir chegando, para ele poder terminar de chegar aqui. Está vendo? É isso aí. É isso aí, meu pô. Estamos aqui pregando ele no lugar. Ajeitando ele para ele ficar bem do jeito. Aí ele vai se encaixando para poder ir. Está vendo? Os preguinhos. Preguinho pequeno. Pregando perto de um do outro. Cuidado com os dedos. Põe um paninho embaixo para não amassar isso aqui. Vamos ir. Vamos pregando por aqui. Até fechar lá o ciclo. Primeiro vai arrumando. Vai dar trelo, vai arrumando. E assim a gente vai indo até chegar no outro lado. E assim a gente vai indo até chegar no outro lado. Aqui esse preguinho aqui não vai sozinho. Porque aqui é dupla camada. Aí você vai batendo. Fura. Ah, então meu pô. É isso aí. Ela vai rodar de assim, tá? Rodar para cá. Então essa camada aqui, essa parte aqui, ela está em cima dessa. Se ela fosse rodar ao contrário, né? Para lá. Aí eu teria que colocar essa aqui embaixo e essa aqui por cima. Sempre assim. Então ela vai rodar para cá. Porque se ela rodar para lá, pode ser que enganche alguma coisinha aqui, ó. E pode levantar. Depois tem que estar atento a esses detalhezinhos aí. Mas é isso aí, meu pô. É isso aí. Está prontinho. Tudo pregadinho. Simbora. Ah, meu pô. Eu montei ele aqui. Mas não vai ficar aqui não, viu? Aqui é só para testar só. Ele vai para outro lugar. Aqui é só para testar. Para ver como ficou. Tá vendo? Coloquei ali no rolamento. Fim uma capa de prega. Tá vendo? É assim mesmo. Se não tem cachorro, caça com gato. E assim vai. Cuidado de pau por aqui. Agora a ideia é arrancar uma macaxeira ali. Para a gente esfregar aqui no trem para ver como é que fica. Se ir embora, ir embora. Pronto, meu pô. Está a macaxeira. Deixei aqui com o talo aqui para ficar melhor para pegar. É só fazer um teste aqui para ver se vai. Para não sujar o chão. Aqui, que aqui é dentro do... A gente está dentro do cômodo aqui, né? Então vou colocar aqui o trem aqui. Ligar aqui. E aí, como vocês acham? Olha só. Que maravilha. Acho que dá para fazer farinha, não dá não? Eita, agora vai. Agora o negócio vai. Vai ser possível fazer farinha. Vai ser possível fazer uns negócios gostosos, hein? Olha só que beleza. Maravilha. Aí sim. Só que ela não vai ficar aqui não, gente. Só fiz isso aqui. Só para mostrar, tá? Então, está aí. Funciona. Meu, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui. Deixa o seu joinha, beleza? A mão está limpinha. Deixa o seu joinha, viu? Seu comentário. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir. Mas, pera aí. Quando a gente for fazer a farinha ou beijou, e colocar ele realmente no lugar definitivo, a gente vai mostrar. Beleza? Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Obrigado.